Então pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo mais descontraído, mais relax aqui no sofá da minha casa e hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu recebi, vamos ver, manda aí pra mim Olha só gente, que bacana, tá? O que que é isso? O que que é a Marks X, tá? Pra quem não sabe o que que é a Marks X, por exemplo, você não tem uma câmera com LCD que flipa Por exemplo, eu não tenho uma câmera com LCD flipa, a minha câmera que tá gravando esse vídeo é uma 6D Eu tenho Olympus, eu tenho T5, tá? A T7 já foi embora, mas eu tenho as minhas câmeras, nenhuma elas viram LCD pra mim Então o que que eu precisava? Precisava de alguma coisa que eu pudesse com o meu celular poder ver o que tá acontecendo na minha câmera Alan, você pode, a 6D tem Wi-Fi, você pode conectar pelo Wi-Fi Sim, a 6D tem, mas tem outras câmeras que não tem Por exemplo, a T5 ela não tem Wi-Fi Eu tenho outras câmeras também aqui que não tem, por exemplo, eu tenho uma Olympus, eu tenho uma Panasonic e elas não tem Wi-Fi, não tem como eu conectar pelo Wi-Fi Então, o que que a gente pode utilizar? Pode utilizar esse aparelhinho aqui Como que ele funciona? Funciona de uma forma bem simples Tá? Você vai, primeiro de tudo, vamos abri-lo aqui Olha só que bonitinha a caixinha Olha a caixinha que bonitinha Vamos ver agora como é que abre a caixinha Vamos ver aqui, pra cá, pra cá Difícil, minha caixinha Olha a caixinha Eu tenho certeza que eu não vou conseguir colocar ele de volta aqui Porque foi bem difícil de tirar Até chegou a tirar uma partezinha dele aqui, mas tudo bem Isso não é o principal O principal é o produto que ele veio bem embalado E olha só, gente Aqui nós temos o produto, aqui as anteninhas dele E aqui nós temos um... Uma... como é que se chama? Uma rosca que você pode conectar Tá? Você pode conectar e é bem fácil Aqui tem uma HDMI IN Agora eu tenho que ver se eu tenho esses cabos Isso é uma coisa bem importante Eu tenho que ver se eu tenho os cabos disponíveis Porque provavelmente eles não devem vir junto Vamos ver aqui Vamos tirar tudo daqui Tirar daqui Vamos ver o que que tem aqui junto Tchararará 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 Ó Aqui a sapatinha E a sapatinha pra gente poder botar na câmera Isso é interessante Isso é bom Mais fácil Facilita A gente coloca aqui Rosqueia E pronto Depois coloca na câmera Opa Vamos arrumar direitinho aqui Isso Eu como blogueira Tcharar Tcharar Ótimo Ótimo Já que nem você está falando Que eu como blogueira Estou ótimo Vamos ver aqui Bem legalzinho Vamos ver se ele vem com carga Zero carga Então eu vou ter que ler o manual dele Vamos ver se o manual vem em English Ou português Ou se vem em japonês Aí não tem o que fazer Ó Tá em inglês Descrição Beleza Transmitter Tipo C Cabo Manual Aqui ó Aqui eles chamam de cold show Tá certo Que não é hot show Porque não tem o botão Storage bag Que é essa daqui Ó Bem bonitinha Vamos ver aqui O que é maço tem Ó Aqui ele tem mais ou menos Explicando Que ele funciona em Android E iOS também Tá 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 Que beleza Hdmi Pá 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 Beleza Vamos ver Vamos ver Ok Ah tem que apertar por 3 segundos pra ele ligar Vamos ver One Two Three Ó ligou Bateria cheiazinha Viu eu que é hot Ok Por isso que é importante ler o manual Por isso que é importante ler o manual Como a Jaqueline acabou de falar para nós Né gente O manual é muito Muito importante É isso aí então Vamos lá para a prática Para ver como é que ele funciona Na prática É isso aí Olha, vocês estão vendo as costas do Rio de Janeiro, eu estou passeando aqui pela casa, tem bastante parede aqui, vamos pegar essa distância aqui, vocês estão me vendo aí, aqui eu estou aqui tem 7,5 até a porta ali e depois tem mais 8 até onde está a câmera, então a gente está falando de quantos metros, 7,5 mais 8, 15,5, tá, 15 metros e meio aqui, eu vou lá para a parte da cozinha ali, isso aqui é a churrasqueira, tá gente, parte da lavanderia também, enfim, vamos tacar a ficha aqui, estou vindo, continua, ô Brian, fica ali na frente da câmera se mexendo ali para o pai, faz o favor, vai na frente da câmera, aí tu não está aparecendo, aí aí está bom, onde tu está aí está bom, só vira para a câmera, fica se mexendo, fica se mexendo, é possível que tu te mexa, isso, assim mesmo, vai lá, fica dançando, tá, que eu vou aqui para a rua, ó, o sinal aqui, eu continuo tendo sinal, não reparem a bagunça que é aqui, tá, porque aqui é a parte da obra ainda, o Brian saiu de lá, mas ó, está transmitindo normal, não perdeu, tá, o cachorro aqui, o vizinho está latindo, ó, aqui eu estou do lado do cachorro, gente, ó, o Brian está se mexendo lá, tá, ó, e aí, ó, estou pegando aqui, a gente está mais ou menos uns 20 metros, tem parede, tá, eu vou na parte da garagem, que aqui é a parte de baixo, tá, a gente está com bastante mato aqui porque a obra está parada, gente, ó, o que aconteceu, ó, não sei se vocês perceberam ali, mas deu um probleminha quando eu caminhei muito longe, ó, o Brian continua se mexendo, agora o que acontece, ele está bem em cima de mim, tá, ele está acima de mim, aqui é mais ou menos onde a região que o, que a câmera está, ele está lá brincando lá, tá, ó, deixa eu voltar, vou continuar caminhando, ele saiu de lá, mas olha o teste, o teste vai bem longe, bem longe mesmo, tá, então a gente tem, a gente tem bastante, bastante cobertura, ó, nossa, estou muito longa, tomara que não tenha cobra aqui, está um mato, olha só, isso aqui é a região aqui, ó, está tudo de mato aqui da casa, né, olha só, está uma bagunça aqui, gente, tá, mas aqui era para ser o depósito e tal, que ainda está na parte de finalização, né, agora falta só finalização, na verdade, vamos tacar aqui, ó, deixa eu continuar, aqui está o vão aqui, depois não vai ter mais esse vão, vamos lá, ó, eu caminhei por tudo aqui, num raio de 20, 25 metros, oi filho, tá, ali está a câmera, agora não vamos conseguir, ó, mostrar ali está a câmera, ali está a Jaqueline, aqui está o Brian, aí continua transmitindo de boa, tá, o alcance dela é muito bom, utilizando somente o Wi-Fi dela mesmo, tá, eu vou lançar aqui, não, vou botar aqui no meu bolso, e ó, aqui está ela, funcionando bem de boa, e aqui a câmera do lado, é isso aí, gente, tá, eu vou acelerar para não deixar toda hora aparecendo, é isso aí.